Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Neemias capítulo 8, que é o texto que vamos considerar nesta tarde. Neemias 8. Deixa eu ver se eu subo um pouquinho mais. Neemias capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro de Anta Praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender que todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Iuquias e Maseias, e à sua esquerda, Bedaías, Misael e Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. E, abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos. Inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. E Jesus, Abani, Serebias, Jamim, Acubi, Sebetai, Rodias, Maseias, Kelitas, Arias, Josabade, Ranã, Pelaias e os Levitas, ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Nemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote escriba, e os Levitas, que ensinavam o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteéis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos intercessais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os Levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, sacerdotes e os levitas, isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, em Jerusalém, dizendo, Saia o monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia. E celebraram a festa por sete dias. No oitavo dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém? Parece que eu vi uma água, é aqui mesmo. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto, irmãos. Eu queria pensar com vocês sobre o tema restauração promovida pela palavra de Deus. Até o capítulo 7 de Nemias, nós estudamos sobre o empenho de Nemias e do povo de Israel que retornou do cativeiro, para a restauração física da cidade de Jerusalém. A reconstrução dos muros. A povoação da cidade. A partir de agora, a mormente neste capítulo 8, nós vamos ver a restauração espiritual. A restauração física demorou 52 dias. A restauração espiritual demorou anos. É mais fácil você construir prédios do que você edificar vidas. É mais fácil você construir um templo do que edificar espiritualmente um povo. E aqui eu queria que você notasse comigo a conexão estreita que há entre a palavra de Deus e o reavivamento espiritual. Não há despertamento espiritual sem o ensino e a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é o grande instrumento que Deus usa para despertar o seu povo. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui. É curioso, irmãos, que ainda hoje esse assunto é tão relevante. Porque não há como você pensar no despertamento da igreja, no amadurecimento da igreja, no reavivamento da igreja, sem a exposição, a pregação fiel da palavra de Deus. Eu cheguei, o sermão do Orival já estava no fim. Mas eu percebi que ele estava tratando do verdadeiro evangelho e do perigo do falso evangelho. E é muito possível que você veja igrejas grandes, auditórios enormes, templos espaçosos e multidões fluindo aos borbotões, mas não se vê ali o evangelho. E aí é uma procura pelo crescimento que não tem a ver com o verdadeiro crescimento. Isso não passa de uma numerolatria, uma idolatração dos números. E hoje eu queria que você pudesse olhar comigo como é importante você voltar para o ensino das escrituras. Então, eu queria que você olhasse aí, primeiro ponto, o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. Olha aí capítulo 8, versos 1 e 2. Primeira coisa que você nota nesse ajuntamento é que ele é espontâneo. Você nota que é um ajuntamento espontâneo. Eles se reúnem, eles se agregam, eles vêm das cidades, eles vêm das suas vilas, eles vêm de todas as partes. Mas o que motiva essa gente toda a se reunir não é outra coisa senão a palavra de Deus. A motivação é ouvir a palavra de Deus. O pedido deles é para que a palavra de Deus seja lida, seja exposta, seja explicada. Então, é muito importante você parar e perguntar ao seu coração, o que me motiva a ir à casa de Deus? O que me leva a sair de casa, um domingo à tarde, e ir para a igreja? Por que que eu saio de casa e vêm para cá? É apenas um encontro? Qual a minha expectativa? Qual o meu propósito? E você percebe que esse povo se reúne para ouvir a palavra de Deus. No versículo 2, você percebe que está aí mulheres, homens, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. É um ajuntamento coletivo. Você percebe que ninguém ficou para trás. Tem homem, tem mulher. E dá-nos a impressão que as crianças em idade suficiente para entender o que estava sendo lido, explicado, estava todo mundo lá. Então, é um ajuntamento espontâneo, é um ajuntamento coletivo. Mas mais do que isso, o versículo 1º diz ainda algo sublime aí. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Isso é um ajuntamento harmonioso. Porque às vezes a gente se ajunta, mas não tem união. Às vezes se ajunta, mas está batendo em cabeça. Às vezes se ajunta, mas não tem um só coração. Às vezes se ajunta, mas não tem uma só alma. Mas não tem um só propósito. Mas não tem um só objetivo. E aí você começa a perceber que esse ajuntamento é harmonioso, é coletivo e é harmonioso. Mas mais, é um ajuntamento proposital. Porque o texto revela para nós que eles estão reunidos ali com um pedido no verso 1º, que trouxessem o livro da lei de Moisés. Eles não pediram para trazer novidades. Eles não pediram para trazer ali filosofia, ou política, ou ciência, ou conhecimentos gerais, ou mesmo a história de Israel. Eles se reuniram com um propósito muito específico. Eles querem a palavra de Deus. Eles querem ouvir a palavra de Deus. O que move essa gente a se reunir é escutar a palavra de Deus. Então, vamos ver um segundo aspecto aqui digno de nota. Vamos olhar a supremacia da palavra de Deus. Então, olha comigo. A primeira coisa que nós precisamos ainda hoje é de pregadores que têm um compromisso inegociável com a fidelidade às Escrituras. Então, olha comigo o versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tantos de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Olha ainda o versículo 4. Comigo. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Olha o versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Agora, você pergunta, mas quem era esse Esdras? Que compromisso esse Esdras tinha com a palavra de Deus? Ele era um escriba. A Bíblia tem alguma informação sobre ele? Acerca da sua fidelidade às Escrituras? Quem pode abrir o livro anterior a Neemias? Esdras 7.10. Esdras 7.10. Vamos dar uma olhadinha que compromisso esse rapaz, esse homem, esse escriba tinha com a Bíblia. Uma palavra de Deus. Se você encontrou Esdras 7.10, você pode ler comigo uma só voz. Vamos lá? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Três coisas você nota aí. Ele tinha disposto o coração. Para quê? Para buscar a lei de Deus. Segundo, para viver a lei de Deus. Terceiro, para ensinar a lei de Deus. Os verbos estão numa progressão. Buscar, viver, ensinar. Então, é muito importante que você, ao buscar ouvir a palavra de Deus, a pergunta é ouvir de quem? Se vai se pregar a palavra de Deus, quem vai pregar? E é muito importante que você entenda a necessidade de pessoas preparadas, comprometidas com a fidelidade às Escrituras. Porque nem todos os que proferem a palavra de Deus pregam a palavra de Deus. Nem todos os que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. E quando esse povo foi buscar alguém para ensiná-los, eles buscam um escriba, eles buscam um líder, eles buscam um homem, que já sabidamente era uma pessoa comprometida com a fidelidade às Escrituras. Segundo ponto sobre a supremacia da palavra de Deus é o povo precisa estar sedento da palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção aqui para alguns pontos importantes. Versículo 3, confira comigo, é como é que estava o povo. E leu no livro diante da praça, que está de fronte da porta das águas, desde a alva até o meu dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. Agora, olha como é que foi a reação do povo a essa leitura. Você pode ler o finalzinho comigo? E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, note você que precisa existir uma conectividade entre o que fala e o que ouve. O pregador e os ouvintes. O pregador é alguém que está comprometido com a Escritura. Mas todo o povo, homens, mulheres e os que podiam entender, tinham os ouvidos o quê? Atentos ao livro da lei. Essa é a disposição com que a gente deve chegar à casa de Deus. Ouvidos atentos. Mas olha o versículo 6. Na parte B diz que que inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Com o rosto em terra. E Esdras havia disso, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos. O que é que você nota nisso aqui? Reverência. Senso de reverência. Diante da majestade de Deus e diante da supremacia da palavra de Deus. Então, amados, também é muito importante não só que a palavra seja pregada com fidelidade, mas que a palavra seja recebida com senso de reverência. É isso que nós estamos vendo aqui. Mas ainda, olha comigo o que acontece no verso 9. Parte B. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Deixa eu dizer algo importante para os irmãos. Nós somos, como ser humano, constituído de razão, de emoção e de mais o quê? Volição. Vontade. A mensagem tem que atingir o seu intelecto. Eles tinham que entender a mensagem. Eles entenderam a mensagem. A mensagem tem que tocar as suas emoções e a mensagem tem que despertar a sua vontade. Se eu apenas entendo, me emociono, mas não faço nada, não houve resultado eficaz. Se eu apenas me emociono, mas não entendo, virou misticismo. Se eu apenas entendo, mas não me emociono, virou racionalismo. A palavra de Deus, ela precisa abranger o seu ser completo, pleno. Sua razão, eles entenderam, eles sentiram, eles choraram e eles agiram. Eles colocaram em prática. Tanto é fato que nós vamos ver no final aí que os líderes retornam e querem saber o que está acontecendo e eles então promovem aquela festa com tanta beleza e intensidade que desde Josué até aquele período nunca tinha tido com tamanha intensidade aquela festa, com tamanha presteza aquela festa. Prontidão para obedecer. Mas o que que mais você pode notar nessa questão da reação à palavra de Deus? Olha o versículo 12 comigo. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então preste bem atenção nisso. A palavra de Deus tem que ser explicada. E quando a palavra de Deus é explicada e ela é entendida, ela produz o quê? Alegria. Alegria. Entendi a palavra de Deus. A palavra de Deus ela produz tristeza segundo Deus para produzir arrependimento, choro. Mas no momento que você entende o que Deus é, quem Deus é, é gracioso, misericordioso, perdoador, restaurador, também ao você entender a palavra de Deus, você tem alegria. Tem alegria. É curioso. É como as profetadas de hoje levam as pessoas à tristeza, à manipulação, à escravidão, a gurus espirituais. e há poucos dias eu fui chamado para uma para uma visita onde uma pessoa disse assim para a outra, eu vi uma sombra escura na sua vida, alguém está fazendo uma macumba para você, para te destruir. Se a pessoa não tem uma boa base bíblica, o que você acha que a pessoa sente de uma coisa dessa? Como é que ela vai sair dali? Feliz da vida? vai sair maquiada, vai sair triste, vai sair ansiosa, vai sair com medo. A palavra de Deus não tem propósito de amedrontar as pessoas, de acuar as pessoas, de transtornar emocionalmente as pessoas. A palavra de Deus ela faz a ferida e ela fecha a ferida. Ela leva a pessoa a arrependimento e leva a pessoa a entender a graça e o resultado final é o que? É alegria. Por que alegria? Porque as pessoas compreenderam a palavra de Deus. Compreenderam a palavra de Deus. Mas, veja você que quando você entende a palavra de Deus, eles têm disposição de obedecer. Olha o versículo 17. toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué e Ferdinão até aquele dia e houve muito grande alegria. Se você perceber, essa festa estava sendo esquecida, essa cerimônia estava sendo deixada de lado e quando eles entenderam a palavra de Deus, não diz que alguns, que poucos, mas que todos os que voltaram do cativeiro tomaram a decisão de obedecer a instrução e a colocar em prática o que ouviram. Então, essa deve ser a reação ao ensino da palavra. Ouvidos atentos, reverência, choro, alegria e prontidão para obedecer. Como é que está o povo? Você nota que tem ouvidos atentos, tem mentes despertas, tem reverência e tem o que? Adoração. Essa é a disposição. Duas coisas, quem prega, prega com fidelidade, quem ouve, ouve com coração quebrantado e reverência. Isso produz reavivamento espiritual. Agora, eu chamo a sua atenção para um outro ponto, que é a primazia da pregação da palavra de Deus. Dê uma olhadinha comigo agora. A primazia da palavra de Deus. Então, eu acho que aqui nós temos uma espécie de modelo do que nós chamamos de pregação expositiva. quando eu escrevi sobre esse assunto, foi, pela graça de Deus, a tese que eu fiz no meu curso lá nos Estados Unidos, pregação expositiva. Tratando desse assunto, eu entendi que você pode resumir pregação expositiva em três verbos. se você guardar esses três verbos, você entender o que é pregação expositiva. E parece-nos que esses três verbos estão claramente expostos aqui nesse texto. Qual o primeiro verbo da pregação expositiva? É ler o texto. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já pregaram, ou já deram uma aula de escola bíblica dominical, ou deram um estudo bíblico, ou, certamente vocês já ouviram tantos pregadores. Prestem bem atenção nisso. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. Você já escutou aquele pregador que se levanta para ler o texto? Ele atropela o texto? Ele lê atabalhoadamente o texto? Ele come palavras, engole sílabas, troca as palavras, lê o texto sem seguir a pontuação. Quando você escuta isso, qual a conclusão que você chega? Hã? Esse pregador nem conhece o texto. Ele nem lê o texto. Ele não tem familiaridade com o texto. Ele está passando a seguinte imagem, o que é importante aqui não é o texto, é o que eu vou falar depois. em outras palavras, você pode ganhar os seus ouvintes ou perdê-los a partir da leitura. Então, esse é o primeiro ponto, ler o texto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que é que aconteceu? versículo 2. Esdras, o sacerdócio, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Olha o versículo 3. e leu no livro diante da praça. E agora veja o verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo porque estava acima dele, abrindo-o e todo o povo se pôs em pé. Então, a primeira coisa que Esdras fez foi o que mesmo? Ler o texto. Ler o texto. Segunda coisa, qual o segundo verbo da pregação expositiva? Primeiro é ler o texto. Segundo é explicar o texto. Pregação é explicação da Bíblia. Você conhece aquele pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto? Ou aquele pregador que diz assim, eu já tenho sermão, só falta o texto agora. Sermão só é sermão se você se propõe a explicar o texto que você leu. senão não é sermão. Nós chamamos isso na língua mais técnica de exegese. Todos vocês já escutaram essa palavra? Todo mundo, né? Exegese. A palavra exegese vem do prefixo grego ex. E ex significa ir no texto, sacar do texto o que está no texto. então eu como pregador, você como professor de Bíblia, você como um professor de escola unical, você não vai para o texto para impor ao texto o que não está no texto. Você não leva para o texto os seus pressupostos. Você não força o texto a dizer o que ele não está dizendo. O pregador vai para o texto para extrair do texto o que está no texto. Isso é exegese. é cavar, é buscar, é ir lá nas profundezas e tirar os tesouros que estão lá. Nem sempre as pepitas de ouro estão na superfície, é preciso cavar. Agora, o contrário de exegese é outra palavra grega exegese. Exegese tem com prefixo a preposição ex no grego que é por o que não está lá. É quando o pregador chega para o texto e impõe ao texto o que não está no texto. Ele já tem suas conclusões e quer que o texto fale o que ele acha que o texto deve falar. Então, o papel do pregador é explicar o texto. Vamos ver o que aconteceu? Olha aí o versículo 7 comigo. 7 e 8. Na parte final diz que os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus claramente dando o que? Explicações de maneira que entendessem o que se lia. Ou seja, ao ler o texto você precisa explicar o texto para que para que aqueles que ouvem a leitura e a explicação entendam. Entendam. Eu já vi pregador e talvez você também que acha que o chique é complicar as coisas fáceis. Aí a pessoa usa um linguagem tão complicada e uns argumentos tão complicados que aquilo que é simples ele complicou para passar a seguinte ideia para você. Você pobre ou mortal não consegue entender o que eu estou falando. Então precisa ser alguém muito especial para pregar isso aqui porque a coisa é muito complicada. Não, não, não. O papel do pregador é pegar as coisas complexas e torná-las simples, acessíveis, fáceis. Esse é o mestre. Não é o que complica o simples. é o que explica com clareza o complexo. Até porque a palavra de Deus é simples e complexa ao mesmo tempo. Complexa o suficiente para o mais sábio dos homens não conseguirem entendê-la por completo por si mesmo. Simples o suficiente para que o analfabeto diga entendi. Entendi. Até porque ela se discerna o quê? Espiritualmente. Mas qual é o outro verbo da pregação expositiva? Primeiro verbo é ler. Segundo verbo é explicar. Terceiro verbo é aplicar o texto. Se você leu, se você explicou, mas você não aplicou, você não pregou. Sermão é uma espécie de ponte entre o texto antigo e o ouvinte contemporâneo. Se você não fizer essa conexão entre a mensagem e o ouvinte, você não pregou. Porque a pergunta de quem está ouvindo é esta, e daí? O que é que eu faço com isso? O que tem a ver com a minha vida? é igual aquele camarada que expôs o texto de João 10, falou do pastor, falou da ovelha, falou dos lobos, falou das pastagens, falou das águas tranquilas, falou do mercenário, e terminou o sermão dele há dois mil anos lá nas pastagens de Belém. quem estava ouvindo perguntou, mas e daí? O que tem isso a ver comigo hoje? Estou morando em São Paulo, uma cidade complicada, com trânsito complicado, com a vida agitada, que conexão tem isso comigo? Então, você só prega quando você aplica o que você pregou para ver de quem está ouvindo você. Em outras palavras, você não prega diante de um auditório, você prega ao auditório. E agora você pode perceber isso comigo nos versos 9 a 12, quando ele aplica o texto. Quando o povo começa a chorar, a ouvir a lei, aí eles chegam e diz no verso 10, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, não contristais, não estrais contristados. Versículo 12, então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Perceberam, irmãos? Primeiro foi lido, depois foi explicado, depois foi o quê? Aplicado. É isso que aconteceu aqui. um exemplo para nós do que significa hoje o chamado sermão expositivo ou pregação expositiva. Mas vamos dar outra olhadinha em quais são os efeitos da palavra de Deus. Quais são os efeitos da palavra de Deus? Eu já vou voltar àquilo que disse antes para que isso fique bem claro. Primeiro propósito da explicação da palavra de Deus, a Bíblia não é um livro mágico, nem místico. A Bíblia é um livro racional. Você precisa ler, você precisa fazer o quê? Entender. Então, a leitura e a pregação da palavra de Deus visa o seu intelecto. Olha comigo aí o versículo 8. Você pode ler o 8 comigo? Vamos lá. leram no livro na lei de Deus claramente dando explicações de maneira que entendesse que se lia. Então, onde que a leitura e a pregação devem atingir? Qual o alvo principal? Seu intelecto. não é o chegar e falar umas palavras com muita emoção, despertar as emoções, ou chegar e já começar a aplicar o texto sem explicar nada. Eu fui pregar a certa feita numa igreja e achei muito curioso porque a sensação que eu tive é que o propósito de quem estava conduzindo o povo era levar o povo a uma espécie quase de catarse emocional. E quando o povo estava sendo o auge da emoção a pessoa me passou a palavra. E eu percebi que quando eu abria a bíblia para ler o povo não estava comigo. Vou estar tão exultando numa emoção muito intensa mas penso eu um pouco rasa e eles não estavam escutando nada. Eu comecei a pregar aí eu falava algo que não tinha nada a ver Glória a Deus. Não, mas não pode falar Glória a Deus agora porque eu estou falando uma coisa que não cabe Glória a Deus. O pecado é maligníssimo Glória a Deus. Não, não pode falar Glória a Deus. Não, não. Você não entendeu o que eu estou falando. Não pode falar Glória a Deus agora. Aí eu tive que parar e falei calma vocês não estão me ouvindo calma atentem para o que eu estou falando para vocês entenderem. eu estou dirigindo o intelecto de vocês. Se vocês não compreenderam o que eu estou falando vocês não vão tirar proveito do que eu estou falando. É preciso entender. É dirigida a sua mente ao seu raciocínio. Deus te deu uma mente Deus te deu uma lógica Deus te deu uma razão Deus te deu uma compreensão e a palavra de Deus é dirigida ao seu entendimento. Você precisa entender isso. Segunda área que a palavra de Deus se afetar são as nossas emoções. Olha o versículo 9 porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei porque quando você ouve a explicação da palavra de Deus a lei de Deus lê você desnuda você desmascara você revela quem é você faz um diagnóstico de você e deixa você exposto. Então quando eu entendo a palavra de Deus eu começo a entender como pecador eu sou como miserável eu sou como indigno eu sou como passível de juízo eu sou isso me leva ao que? Ao quebrantamento ao quebrantamento ao choro mas qual a diferença irmãos entre tristeza segundo Deus e tristeza do mundo? Conforme Paulo colocou na sua segunda carta aos coríntios a tristeza do mundo ela diz assim para você você caiu você pecou está eliminado não tem saída mais para você agora você está acabado esse é o que o diabo diz para as pessoas ele tenta a pessoa pecar depois a pessoa peca agora não tem mais jeito mas quando você ouve a palavra de Deus entende a palavra de Deus primeira coisa que acontece com você você é ferido pela palavra ela é essa espada ela prova que você é pecador mas ao mesmo tempo que ela revela o seu pecado sua desobediência ela oferece para você o que? a oferta da graça o perdão de Deus de repente aquele choro aquela tristeza segundo Deus deságua numa alegria espiritual do perdão da graça salvadora do acolhimento da graça da bondade de Deus que acolhe você que perdoa você que restaura você que levanta você então a palavra de Deus atinge o intelecto e a palavra de Deus atinge o que? as emoções tanto para as lágrimas do arrependimento como para a alegria da salvação e da restauração mas a terceira área que atinge é a vontade qual é a vontade? veja comigo o verso 12 vamos ler o 12 tem duas coisas que merecem destaque aí leia comigo o 12 então todo o povo foi a comer a beber a enviar porções e a regozejar-se grandemente porque tinham entendido as palavras que lhes foram o que? primeira coisa que você nota com respeito a vontade e aqui tem um ponto que vale a pena destacar eu entendo eu sinto eu faço percebem a progressão lógica eu entendo eu sinto eu sinto eu obedeço e quando eles obedecem o que eles fazem? primeiro obediência a Deus então o povo se foi a comer a beber qual foi a orientação que receberam? não vos intercessais hoje não é dia de tristeza hoje é dia de alegria alegria do Senhor é a nossa força então eles vão e obedecem mas quando a palavra de Deus me leva a obediência me leva também a generosidade a solidariedade que diz o texto que eles não apenas foram a comer e a beber mas foram também a enviar porções olha que coisa bonita quando você obedece a palavra de Deus quando você entende sente e obedece a palavra de Deus a palavra de Deus te move não só em direção a Deus mas te move em direção ao próximo ao próximo porque vida espiritual não é apenas uma questão de verticalidade mas também de horizontalidade eu não posso apenas ir comer beber e me alegrar se aqui do meu lado o meu vizinho não tem o que comer não tem o que beber e a ele foi dada a ordem também para se alegrar vocês perceberam isso? então o culto que agrada a Deus é o culto que não apenas é endereçado para cima mas também é o culto que se reverbera para os lados um gesto de bondade de generosidade de compaixão de solidariedade pois bem vamos avançar um pouco mais agora e vamos entender a observância da palavra de Deus conforme os versos 13 a 18 olha aí que a liderança toma a iniciativa de observar a palavra de Deus olha o versículo 15 versículo 13 comigo no dia seguinte ajuntaram-se a Esdras o escriba as cabeças das famílias de todo o povo os sacerdotes e os levitas é isto para atentarem nas palavras da lei olha que coisa interessante quem é que vai a Esdras? hã? quem que vai a Esdras no dia seguinte? os cabeças das famílias de todo o povo as famílias tinham líderes eles representavam suas famílias os sacerdotes e também os levitas e eles foram a eles para que? para atentarem nas palavras da lei notem vocês que eles querem mais tinha tido um ajuntamento no dia anterior mulheres homens todos que podiam entender houve um efeito glorioso eles entenderam eles choraram eles se alegraram eles obedeceram acabou o culto todo foi para casa eu chamo isso irmãos de o princípio do avivamento é quando você tem um culto maravilhoso você viu a presença de Deus a coisa foi gloriosa aí termina o culto cada um é para casa aí no outro dia não tem sequência aí volta para a rotina cada um vai fazer o que tem que fazer cada um volta para os seus trabalhos para as suas atividades para os seus negócios para as suas leads aquilo que aconteceu foi um evento alguém já disse que é evento é evento vai embora mas eles voltam eles voltam no outro dia a liderança volta diz o seguinte olha nós queremos mais nós precisamos dar continuidade do que aconteceu aqui ontem nós não podemos permitir que isso aqui pare leia a história dos avivamentos e vocês verão que sempre que aconteceu um avivamento as pessoas não ficaram apenas num culto abençoado numa conferência abençoada num congresso abençoado eles deram sequência no dia seguinte e aí ao voltarem e a atentarem para nas palavras da lei olha o que está escrito no 14 vamos lá juntos acharam escrito na lei que o senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês então eles começaram a perceber que tinham coisas que a lei estabelecia tinham ficado para trás eles não faziam mais que não cumpriam mais que não obedeciam mais eles estavam sendo omissos e aí quando a liderança volta e recebe essa instrução e entendem que isso era preceito divino o que está escrito no verso 15 que publicasse e fizesse passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém dizendo saí sai para o monte sai pegando os ramos vão fazer essas cabanas vão fazer essas tendas vamos observar essa festa é preceito de Deus nós chamamos isso da liderança tomando o que? a iniciativa preste bem atenção irmãos a gente vai para um culto aquele culto foi muito marcante com a benção o povo entendeu o povo chorou o povo se alegrou o povo saiu o povo fez fez aconteceu acabou 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 e agora? aí parece que volta tudo de novo aí quase que a gente precisa voltar no outro domingo para tomar uma B12 na V para viver mais uma semana aí toma aquela B12 na veia aí se vai uma semana quando chega na semana o tanque já está na reserva de novo aí volta outra vez percebem que houve uma disposição da liderança é o seguinte olha nós não podemos deixar parado só nisso queremos mais agora tudo que a lei de Deus estiver falando para a gente fazer nós vamos querer fazer e houve aqui de certa forma uma espécie de reavivamento espiritual se você notar a partir do verso 16 os liderados obedecem a orientação da palavra de Deus olha o 16 saiu pois o povo trouxeram os ramos olha o verso 17 toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou e essa festa foi tão marcante que desde Josué não tinha uma celebração com tamanha fidelidade como esta qual o resultado disso olha o verso 18 você pode ler o 18 comigo dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus desde o primeiro dia até o último dia durante toda a festa de sete dias Esdras leu a lei então eu chamo a sua atenção para o fato de que quando a palavra de Deus é entendida e ela toca o coração e ela desperta a vontade e o povo segue a sua liderança comprometida e o povo obedece o resultado irmãos amados é uma grande alegria versículo 17 a parte B diz que e houve muito grande alegria muito grande alegria então eu quero só concluir dizendo para vocês o seguinte uma das grandes dádivas que Deus nos deu é o privilégio de nos reunir semana após semana até várias vezes para estudar a palavra de Deus agora uma coisa que nós temos que ter cuidado é para que escutar a palavra de Deus não vire rotina na nossa vida o que eu quero dizer por rotina rotina é aquilo que você faz no piloto automático você faz por hábito você faz o que você está acostumado a fazer mas aquilo não mexe mais com você aquilo não toca mais em você aí você vem para a igreja porque está na hora de vir mas qual a sua expectativa o que você quer qual a sua disposição qual o grau de comprometimento que você tem de entender e de obedecer qual a disposição que você tem de sair daqui e dizer eu quero mais eu preciso de mais tudo que Deus tem eu quero eu preciso quando nós entendemos então a dinâmica da operação da palavra de Deus na nossa vida e na vida da igreja o que experimenta-se aqui é um reavivamento espiritual por que irmãos que nós precisamos e agora eu quero fazer minha aplicação com outro aspecto desta mensagem por que que isso é importante a igreja evangélica brasileira enfrenta quatro problemas gravíssimos por falta do que ocorreu aqui nessa passagem comprometimento com a palavra de Deus qual o primeiro problema que a igreja evangélica brasileira enfrenta é o chamado liberalismo teológico é quando as pessoas se aproximam desse livro não como um livro inspirado não como um livro inerrante infalível suficiente mas se aproximam dele da perspectiva de que ele é um livro que está sujeito a falhas equívocos a erros as pessoas entram aqui com a ideia de que este livro não merece confiança parece distante isso? não hoje nós temos denominações no Brasil cujos seminários não acreditam mais que este livro é a palavra de Deus e se você for a fundo estudar essas denominações estão dando marcha ré estão minguando como aconteceu na Europa a igreja está morta como está acontecendo na América do Norte as denominações históricas tomadas de assalto pelo liberalismo estão morrendo literalmente perdendo milhares de membros todos os anos templos vazios sendo vendidos porque não tem mais gente para frequentar onde o liberalismo chega ele mata a igreja não tem antídoto contra o liberalismo qualquer igreja que não subscrever sua fidelidade às escrituras morre ela já assina o seu atestar de óbito por que que o liberalismo entra? porque não tem mais pregação as pessoas não acreditam mais e se você chega para o povo e não prega a palavra você está dando palha para o povo e não trigo então não tem vida mais segundo problema irmãos que ocorre na igreja evangélica brasileira por falta da pregação fiel das escrituras é o sincretismo religioso ele está no outro lado no outro polo talvez você diga bom mas pelo menos o sincretismo religioso funciona porque traz resultado os tempos estão cheios os camelôs da fé estão encontrando muitos adeptos porque eles estão pregando o que o povo quer ouvir milagres curas prosperidade sucesso profissional riquezas ainda que essas riquezas sejam apenas para os cofres da igreja ou para o bolso dos donos dessas igrejas agora preste atenção no sincretismo também não tem bíblia não tem evangelho é curioso irmãos como tantas igrejas hoje estão pregando verdadeiras mandingas em nome de Deus sal grosso um copo d'água o camarada tem o desplante de vender garrafões d'água como se aquela água fosse uma água ungida e pessoas compram e botam um copo em cima da televisão achando que aquilo vai resolver o problema dela vende rosa vende vende qualquer coisa vende toalha suada vende até lote no céu e as pessoas compram e as pessoas correm atrás e as pessoas buscam isso e acreditam nisso são enganadas por isso mas por que? porque não se tem a palavra de Deus não se tem a palavra de Deus e onde não se tem a palavra de Deus o sincretismo entra tem espaço por que? porque se você não tem crente iberiano o que era o crente iberiano? lembram lá de Iberéia? quando Paulo pregava eles examinavam se era isso mesmo então não importa quem suba naquele púlpito se Arival se Hernandes se Vossimei se José se Antônio se Manuel não importa quem seu papel ao estar ouvindo aí é examinar aqui se ele está falando de fato é isso mesmo Deus não tem compromisso com a palavra do pregador Deus tem compromisso com a sua palavra o que volta vazio não é a palavra do pregador o que volta vazia o que não volta vazia é a palavra de Deus então nós precisamos nos comprometer com a palavra de Deus mas a terceira coisa eu termino aqui para nós termos um pequeno intervalo a sua culta 7 é que quando você prega a palavra de Deus com esse senso de ler de explicar de aplicar com essa reverência com esse senso de adoração produzindo entendimento produzindo quebrantamento produzindo obediência isso livra a igreja do que eu chamo de ortodoxia morta e ortodoxia é boa ortodoxia é quando você prega a sã doutrina a verdade de Deus como ela é agora é possível irmãos que se abraça a sã doutrina e perca o fervor como a igreja de laodiceia uma igreja é fiel a doutrina mas Jesus diz assim eu tenho uma coisa contra ti é que tu abandonaste o teu primeiro amor fica só no intelecto não desce pro coração não se basa pelas mãos pra prática da obediência então eu posso ter a cabeça cheia de luz mas se eu não tiver fogo no coração essa esse entendimento que eu tenho não vai produzir vida vai produzir morte então solenidade sem vida não produz nada J.I. Packer que talvez foi considerado o maior teólogo do século XX ele ainda está vivo ele disse não tem nada mais soleno que um difunto dentro de um caixão com terno azul marinho com flores brancas é uma solenidade maravilhosa mas também não tem vida a igreja precisa ter vida a pregação é viva a palavra de Deus é viva e nós não podemos permitir queridos irmãos que a nossa vida cristã se transforme apenas numa ortodoxia engessada fria ossificada morta a pregação da palavra de Deus tira da igreja esses males que estão destruindo a igreja de Deus mundo afora você tem hoje denominações que permanecem fiéis à palavra mas muitas ainda mesmo sendo fiéis porque não tem heresia porque não tem falsos mestres porque não tem falsos apóstolos porque não tem falsos profetas mantém-se engessadas ossificadas com a ortodoxia morta e M. Bounds disse certa feita ele viu no século XIX disse nada mata mais do que a ortodoxia morta então que Deus nos ajude a termos compromisso com a palavra a lermos a meditarmos a praticarmos a pregarmos a ouvirmos a obedecermos e que esta palavra gere vida na nossa vida para que por meio de nós e através de nós outras pessoas sejam alcançadas vamos ficar em pé e nós vamos orar dando graças a Deus por esse tempo precioso receba Deus a nossa profunda gratidão porque nesta tarde nós podemos mais uma vez abrir a tua palavra examinar a tua palavra compreender a tua palavra a aplicar esta palavra ao nosso coração e agora nós te pedimos que tu nos ajudes a obedecer a tua palavra e a permanecer na tua palavra que tu abençoe os teus filhos e as tuas filhas para que tenham prazer e deleite ouvidos atentos com o coração apercebido com a alma inflamada e com a pronta disposição de pôr em prática tudo aquilo que aprendemos das escrituras e seja assim para a glória do teu nome e para a edificação do nosso coração em nome de Jesus amém Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes